Essa mensagem é pra você que se sente fraca neste momento, é pra você que não consegue enxergar a luz no final do túnel Que acha que não tem solução, que você não vai conseguir resolver certas situações na sua vida Eu quero te dizer nesse momento que tudo o que acontece é permissão de Deus Se Deus permitiu você estar passando pelo que você está passando neste momento, eu não sei o que é Mas se Ele permitiu, saiba que é permissão de Deus, amém? Então continue crendo, continue firme nas promessas do Senhor Que o Senhor, Ele é cumpridor de promessas, Deus não é homem pra mentir Então continue crendo, continue firme que o Senhor, Ele vai realizar as promessas que Ele tem pra realizar na sua vida Mas pra isso, continue crendo, continue buscando a Deus, continue tendo o seu tempo de intimidade com o Senhor O seu relacionamento, não deixe essas coisas abalar Porque Deus tem muitas coisas pra fazer na vida de cada um de vocês E Ele vai fazer porque Ele é fiel, amém? Então continue crendo, não para de crendo, não desiste dos sonhos de Deus Não desiste das promessas do Senhor, elas irão sim se cumprir Então continue crendo, não desiste das promessas do Senhor, elas irão sim se cumprir